Olá, bom dia! Vamos então à atualização dos dados referentes à situação epidemiológica de síndromes respiratórias aguda grave no estado de Mato Grosso e Covid-19. O Brasil fechou ontem com 177.589 casos de Covid-19, 12.400 óbitos, e isso os números oficiais do final do dia de ontem, no dia 12 de maio. No Mato Grosso, nós chegamos a 1.295 casos de síndrome respiratória aguda grave. Tivemos um crescimento em relação ao dia anterior de 3,3%. Destes, 604 casos de Covid-19 confirmados. Já temos, infelizmente, 57 pacientes internados de Covid-19 e 122 casos de síndrome respiratória aguda grave. Hoje, 132, 57 são de Covid-19. A notícia boa é que aumenta de forma significativa o número dos nossos pacientes já recuperados. Nós já chegamos a 277 pacientes que já são recuperados. E, infelizmente, temos o vigésimo óbito registrado ontem no município de Varzé Grande. Então, já temos 20 óbitos registrados no estado de Mato Grosso. E a nossa taxa de letalidade está na ordem de 3,1% a 3%. Dos nossos pacientes internados de Covid-19, nós temos 22 pacientes em enfermaria, 12 em enfermaria de unidades hospitalares privadas e 10 em leitos públicos. Em relação à disponibilidade de leitos públicos para pacientes de enfermaria, nós temos 644 leitos nesse momento disponível, uma taxa de ocupação de 1,5%. E nós temos 35 pacientes internados em leitos de UTI, 11 em leitos privados e 24 em leitos públicos. E nós temos 211 leitos, especialmente cativos para pacientes de Covid, 211 leitos disponíveis. E hoje, uma taxa de ocupação de 10,2% disponível para atender aos pacientes de UTI. Os 10 municípios com maior número de casos no estado de Mato Grosso. O primeiro, Cuiabá, com 211. E segundo, Condonópolos, com 63. Várzea Grande, com 49. Barra do Garças, com 27. Sinop, com 25. Lucas, com 23. Primavera do Leste, com 19. Tangará da Serra, com 14. Cáceres, com 14. E Peixoto de Azevedo, com 13 casos. São os 10 municípios com maior número de casos registrados até aqui. Nós, como eu disse, nós já chegamos no vigésito óbito, o que aconteceu no município de Várzea Grande, na tarde de ontem. Paciente que tinha, um minuto só, por favor, 45 anos, um paciente do sexo masculino, e que também tinha comorbidade, diabetes e hipertensão. Continuamos divulgando nos nossos boletins oficiais todos os laboratórios que estão credenciados para fazer os testes de covid no estado de Mato Grosso. Inicialmente era só o NACEN no estado de Mato Grosso. Hoje nós já temos um robusto elenco em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Nova, Mutum, Cáceres, Primavera, Tangará da Serra, Sorriso, Varzagrande, Lucas, Mirassol, Colíder, Alta Floresta, Comodoro e Barra do Garça. São municípios que já têm laboratórios credenciados pelo NACEN para que possam fazer a confirmação de casos positivos de covid-19 no estado de Mato Grosso. Eu abro as perguntas dos jornalistas. Nós vamos iniciar, então, a rodada de perguntas. Nós reiteramos que é uma pergunta por veículo de comunicação e pedimos que os questionamentos tenham relação específica com as atividades da Secretaria de Estado de Saúde. Primeira pergunta é do Valdemar Félix, de Notícia Mais. Bom dia, secretário. A Assembleia Legislativa confirmou os primeiros casos de coronavírus na casa. Nas secretarias estaduais, há casos confirmados? Se sim, quantos em pós-locais? Nós temos casos confirmados como profissionais que atuam na Secretaria de Estado de Saúde. Na sede da Secretaria de Estado de Saúde, nós temos casos confirmados em unidade subordinada ao Dauto Boteiro. Foi aquele primeiro cluster de casos, infelizmente, que aconteceu em uma das unidades do hospital do Dauto Boteiro. Nós já tivemos um caso confirmado em um profissional do LACEN. E, infelizmente, temos esses casos. Nós temos um paciente que está internado, né? Que está dentro daquele primeiro caso que teve o Dauto Boteiro, que é o paciente que está internado já há mais de 30 dias. Os demais casos com acompanhamento domiciliar. Nós temos três perguntas sobre o mesmo assunto. Eu vou fazer as três juntas e aí o senhor elabora a resposta. Pereira Bueno, TV Cuiabá. O senhor concorda com as medidas de flexibilização da quarentena defendidas pelo presidente Bolsonaro? O Alain Mesquita, do Folha Max, questiona. Como o senhor avalia o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que colocou as academias, guardearias e salões como serviços essenciais? O governo de Mato Grosso vai adotar a medida? E a Kepa Werneck, do site RD News, reitera. O que o senhor tem a dizer sobre o que seja ou não essencial neste momento? Bom, essencial é aquilo que é para a preservação da vida, né? Farmácias, alimentação, locomoção dos profissionais da saúde e da área de segurança são atividades que não podem ser paralisadas. Tudo aquilo que pode comprometer a saúde das pessoas não pode parar. Assistência médica hospitalar, clínicas, hospitais, etc. Tudo aquilo que puder, neste momento, ser evitado não é uma atividade de extrema necessidade. Não dá para comparar o funcionamento de uma atividade que se predispõe ao embelezamento com atividade ligada na área da saúde. Em que pese são atividades importantes, no mundo econômico ela tem suas importâncias. Então, não dá para simplesmente aprovar uma decisão tomada dessa natureza e flexibiliza praticamente tudo. Não é essencial neste momento, portanto, toda atividade que neste momento não é essencial e ela é flexibilizada, ela contribui para a diminuição do isolamento social. O estado do Mato Grosso é um dos estados hoje que apresenta um dos menores índices de isolamento social no país. E isso, logicamente, que traz as consequências que eu tenho reiteradamente falando ao longo das lives. Mais flexibilidade, mais pessoas na rua, mais contato, mais contaminação, mais internação. É o que os números mostram desde quando começamos a flexibilizar as medidas no estado do Mato Grosso. Pergunta da Júlia Navarro do site Caldeirão Político. Segundo a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, a expectativa é que 100% dos leitos estejam ocupados até o dia 25 de maio. O senhor confirma a estimativa? Que medidas estão sendo adotadas para evitar o colapso de leitos? Estimativa é um ponto de vista por análise de alguém. Não dá para ficar questionando, avaliando a estimativa, porque tem centenas delas. Não vai estar todos os leitos lotados nesse dia que foi citado aí. Mas, se continuarmos com o nível de flexibilização dessa forma, se a população continuar entendendo que nós estamos imunes, né? Deus está lá em cima olhando para nós dizendo tudo aquilo que as autoridades de saúde estão falando não debola para isso. Continua não usando máscara, continua se apromerando, continua com tudo funcionando normalmente, como se não fosse acontecer nada? Vai acontecer. Vai aumentar o número de casos. Mas a nossa capacidade de atendimento não será exaurida até o dia 25. Mas poderá vir a ser exaurida se não tomarmos medidas mais restritivas para gradativamente a infecção ir acontecendo dentro daquilo que a capacidade hospitalar terá a condição de atender. Ainda sobre esse assunto, Flávio Garcia, do portal O Documento, questiona. Secretário, segundo o deputado e médico-sanitarista Lúdio Cabral, se for mantida a taxa de ocupação de leitos registrada nos últimos 10 dias, todos os leitos do SUS destinados a pacientes de coronavírus e coronavírus vão estar ocupados até o final deste mês. O Governo do Estado tem um plano para novos leitos caso a previsão de fato ocorra? Nós temos uma rampa de crescimento do número de leitos disponíveis. Nós pretendemos chegar até o dia 4 do mês de junho com 337 leitos de UTI, 925 leitos de enfermaria e com um total de 1.262 leitos. Não sei qual é a base de informação utilizada pelo Dr. Lúdio, mas nós temos ainda outras possibilidades de ampliação. Hoje mesmo tem uma reunião com o Governador em que leva uma nova proposta para que a gente possa viabilizar a abertura de novos leitos no exterior do estado do Mato Grosso, descentralizando um pouco os leitos que estão mais aqui na Baixada Queiabana. Nós temos ainda a possibilidade de contratualizar com a rede privada e se não for por via de contratualização, nós podemos utilizar no recurso da requisição administrativa. Enfim, nós ainda temos possibilidades de ampliação. Amanhã, nós vamos oficialmente fazer a entrega do Hospital Metropolitano na Baixada Grande. Mais 30 leitos de UTI entram para a nossa planilha de leitos disponíveis. Mais 238 leitos clínicos serão colocados à disposição. E nas novas instalações lá construídas, elas foram construídas com infraestrutura de rede de gases, onde podem ser transformados em leitos de UTI, bastando acrescentar apenas os equipamentos para transformar uma enfermaria em UTI. Nós temos informações que nossos equipamentos estão a caminho, então nós teremos oportunidade de ampliar, só lá no Metropolitano, mais 60 leitos de UTI. Já estamos em fase de contratação dos profissionais para mais 20 leitos na Santa Casa, além dos 30 já programados. Enfim, nós temos uma série de iniciativas, mas aquilo que está no nosso boletim é aquilo que hoje está disponível. Então nós temos uma capacidade ainda de melhorar a infraestrutura, caso o número de unidades disponíveis hoje seja insuficiente para a demanda do Estado. Pergunta do Antônio Carlos Silva, da TV Vila Real. Secretário, bom dia. A taxa de letalidade em Barra do Garças está em 14,81%. Em Mato Grosso é de 3,31%. A taxa de transmissão diária da doença no Estado é de 9,76%. Qual é a situação real de Mato Grosso agora? O que cabe às autoridades e à população matogrossense fazerem agora contra o coronavírus? De acordo com a peculiaridade da situação regional, cada gestor tem informações na sua mão para tomar a decisão. Desde o início dessa pandemia, o governo do Estado deixou claro que existe uma diferença entre municípios com transmissão local e municípios com transmissão comunitária. Parece que já se esqueceram disso. Município com transmissão comunitária praticamente flexibilizou e abriu tudo. Nós vamos ter um número crescente, escudo, em municípios como Cuiabá, Guarza Grande, Rondonópolis, que praticamente parece que está no ritmo normal. Guarza Grande está no ritmo normal e nos últimos dias, desde o dia 7, é crescente o número de casos. Hoje, no boletim de hoje, deve surgir que novos, o número robusto de casos no município de Guarza Grande. Essa é a tendência natural do que acontece. Então, cada gestor municipal, já está definido, o Supremo, Superior Tribunal Federal, decidiu que os municípios têm autonomia para tomar suas decisões. Cada um, junto com o seu gestor municipal, se necessário, com a ajuda da Secretaria de Estado de Saúde, do Ministério da Saúde, pode tomar suas decisões. Basta pegar a matriz que foi desenvolvida para fazer a sanada, se ela está publicada em boletim epidemiológico, e tomar as decisões de flexibilização ou de ampliar o isolamento. Mato Grosso, hoje, é um dos estados com o pior nível de isolamento social entre os estados brasileiros. Pergunta da Cíntia Borges, do Mídia News. Secretário, com 20 novos casos em Cuiabá, não seria hora de medidas restritivas? Já existem medidas restritivas. Eu acabei de dizer que é o gestor municipal que avalia isso para a sua equipe. Cuiabá é o grande centro na área da saúde do estado de Mato Grosso. Convergência de praticamente todo mundo do estado passa por aqui. Chegando de qualquer outro estado fora, necessariamente, passa por Cuiabá. Então, Cuiabá e Varzé Grande tem que ser entendido como um território só. Em 2005, se precisa de sentar a mesa e definir ações não farmacológicas que possam permitir a liberação gradual. Veja o que acontece. Nós somos o penúltimo estado no país em número de casos. Nós não queremos ranquear nas melhores posições o número de casos. É bom até aqui o que aconteceu. E até aqui o comportamento que tivemos no estado de Mato Grosso permitiu esse número. Mas parece que, como nós estamos lá no final da fila, a gente pode flexibilizar demais. E isso não é muito lógico. O ideal é que nós continuassemos tendo resistência para, durante um certo período, pelo menos aí, mais todo mês de maio, pedaço do mês de junho, segurar um pouco isso. Porque, senão, corre o risco que nós temos no nível de infecção alta, além da nossa capacidade de atendimento. Pergunta da Jéssica Baxega, do Gazeta Digital. Bom dia. Em coletivas passadas, o senhor disse que prevê os números de pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Já tem o registro desses pacientes? Quantos estão internados em enfermaria e quantos em UTI? A câmara mortuária do Metropolitano já foi instalada? Não. A câmara mortuária do Metropolitano, o fornecedor ainda não entregou. Mas isso não é um problema para funcionar o hospital. Deixando claro que nós nem aspiramos ter um número grande de óbitos no hospital metropolitano. Mas não foi instalada ainda porque não chegou. Isso é uma instalação que chega pronta, vai ter local específico para colocar, não traz comprometimento inicial para funcionar. Muitos hospitais do estado de Mato Grosso sequer têm câmara mortuária. Em relação aos casos de Zereg, nós temos 132 pacientes internados no estado de Mato Grosso. Desses 132, 57 são de Covid-19 e 35 estão eleitos do UTI. Pergunta da Andréia Fontes, do site Repórter MT. Secretário, amanhã está prevista uma solenidade de inauguração no hospital metropolitano. Mas faltam equipamentos como os respiradores que ainda não chegaram da China e nem foram entregues pela empresa brasileira. O que de fato passa a funcionar naquela unidade para atender pacientes de Covid-19? 40 leitos de UTI tem no hospital metropolitano da Varzegueira. 10 estão prontos com a equipe médica já há mais de uma semana à disposição para ser utilizada. Nem sequer entrou no nosso painel ainda de leitos disponíveis. Amanhã, mais 30 leitos de UTI disponíveis. Todos equipados. Não tem essa história que faltam os equipamentos. Respirador é equipamento para leitos de UTI. Todos os leitos de UTI, o melhor, atendendo os requisitos estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde, nas unidades de UTI de Varzegande, que são 30, que vamos inaugurar amanhã em 10, que já existiu. Em cada conjunto de 10 leitos tem que ter, no mínimo, 7 respiradores. Assim será e assim amanhã poderá ser presenciado pela imprensa que vai fazer a cobertura. É um evento restrito, não é aberto a toda a população. Nós temos um hospital, nesse momento não se aconselha muita aglomeração. Então, será para as autoridades, os órgãos de controle, a abertura para a imprensa fazer todos os registros que estiver necessário. E depois só uma fala rápida do governador e de algumas autoridades presentes. Não é um momento de festa. É um momento importante para a saúde do Estado do Mato Grosso. que nós entregamos um novo equipamento. Eu acredito que seja a melhor iniciativa em pandemia no Brasil. Nós não fizemos um hospital de campanha. Nós edificamos algo definitivo e com um dos menores custos já registrados no Brasil pelos orçamentos que tivemos acesso dos hospitais de campanha. Perene, com qualidade e definitivo, para continuar atendendo a saúde do Estado do Mato Grosso. Pós-pandemia, pelo acelerador, para fazer cirurgias eletivas que estão represadas. Essas novas instalações, como eu disse, elas têm infraestrutura de rede de gases para transformar em UTI. O governador ontem já conversei com ele. Nós já vamos iniciar o planejamento para, no mínimo, criar mais de 60 novos dentes de UTI lá. Mas as que nós vamos inaugurar amanhã, todas estão equipadas. Então, o que nós vamos fazer amanhã não é a inauguração de um showroom para enganar a população. O hospital, ele inaugura amanhã. Na sexta-feira, nós ainda recebemos alguns grupos para visitar, para conhecer o que foi feito. Eu vou convidar o Conselho Estadual de Saúde, vou convidar câmaras. Enfim, nós temos uma divisão para alguns grupos poderem conhecer o hospital. Depois, nós fazemos a desinfecção do hospital e, imediatamente, ele é disponibilizado para atendimento aos pacientes com a vida. Pergunta do Max Aguiar, olhar direto. Secretário, bom dia. O senhor é a favor do lockdown em cidades com alto índice de infecção? O prefeito de Barra do Garça chegou a dizer que está estudando essa possibilidade, tendo em vista quatro mortes em pouco tempo. Cuiabá, mas a Grande Sinop, seriam cidades que poderiam adotar o lockdown? Todos os municípios, todos os estados, que chegarem a 80% da sua capacidade de atendimento, e a capacidade de atendimento está ligada a leitos de UTI, e terão necessidade de adotar essa medida. Então, não é questão de eu ser a favor ou contra. É uma medida preventiva que precisa ser tomada, porque, quando chegarmos a esse número, nós estamos praticamente próximos do colapso. E aí, tem que restringir o lockdown para cessar um pouco a transmissão do vírus, para estar dentro de uma capacidade de atendimento. Se não fizer isso, os médicos vão ter que decidir quem vive e quem morre, porque não vai ter leito para colocar as pessoas. Por isso que precisa-se analisar gradativamente os resultados por município, por região, por estado. Então, se o prefeito de Barra do Garças, à luz dos números existentes, e dá análise que tem de uma matriz para ajudá-lo a tomar essa decisão, se ele tomar, terá tomado a decisão correta, à luz dos números que tiver. Não sei se é o momento exato, mas é possível, e até os estados e capitais no Brasil tiveram que tomar essa decisão. Pergunta da Marisa Batalha, do Bom da Notícia. O presidente do Corém, o enfermeiro Antônio César Ribeiro, disse nesta terça-feira que a prova da escalada da Covid-19 em Mato Grosso são os números desta semana, que apontam que, de um dia para o outro, o confirmamento relevante de quase 10% em um mês de casos confirmados. De 545 casos confirmados na segunda, pulando para 604 ontem, apontando números bem maiores do que de costume de um dia para o outro, dizendo que, com as subnotificações, esse número chegaria a quase 800, levando-se em consideração que seriam pelo menos mais de 30%, e não descartando o lockdown com a flexibilização das atividades econômicas. Qual a sua opinião sobre isso, portanto? Tem opinião, ele fez a transição dos dados reais que estão acontecendo, essa é uma tendência que vai aumentar. Essa conta é simples de fazer, vai aumentar à medida que nós aumentamos os contatos com as pessoas e transmitimos o vírus de uma pessoa para a outra. No alto, se questionar, vai aumentar. Quanto mais flexível tivermos, mais contaminação teremos. É importante frisar que a maior preocupação é com o percentual desses casos que serão graves, esses que demandam da estrutura hospitalar. Com certeza, o número de infectados é maior que os 604 registrados que foram notificados, mas existem aqueles que não são notificados e aqueles que são assintomáticos e que fazem parte de um público contaminado. Quando vai começar a descer a nossa curva? Qual é o estado que tem, nesse momento, um decréscimo do número de casos? Eu acredito que nenhum. Todos estão em rampa de crescimento. E vai, quando você estiver conosco. Quando nós passarmos dos 50% de contaminação, é que provavelmente nós não temos uma curva descendente. E quando tivermos pessoas que não foram infectadas, enquanto tivermos um vírus circulante, pessoas serão infectadas e o número de pessoas hoje. A disposição do vírus é maior, efetivamente, daquelas que já foram imunizadas, tecnicamente, pela infecção. Então, a tendência natural é que vai crescer. Pergunta do Ivão Rivera, da Sorriso FM. As autoridades de Sorriso informam à população que as UTIs disponíveis no Hospital Regional de Sorriso estão lotadas. Quais as opções de transferência para pacientes de Sorriso com Covid-19? Alguma previsão de novos respiradores para atender as idades? Sorriso não foi escolhido, tecnicamente, como um hospital de referência principal para a Covid-19. Isso que a população de Sorriso precisa entender. Hospital de Sorriso é um hospital, vamos dizer assim, com alta taxa de ocupação, nesse momento, com dificuldades internas de adaptação para criar leitos de UTI, lá é uma unidade que nós estamos fazendo reforma e ampliação do hospital. É o primeiro que nós escolhemos fazer isso. Está, eu acredito que ponto mais de 60 quilômetros do município de Sinop. Lá sim, lá nós já temos 10 leitos de UTI disponíveis, daqui a um dia mais 10 leitos. Então, o paciente que precisar de uma UTI de Covid, ele só vai ter lá no município, por enquanto, de Sorriso, o leito de estabilização, que é aquele leito para segurar o paciente até ele sendo comovido para a unidade de referência. Mas, próximo dali, tem Sinop. E tem 10 leitos de UTI lá, e quero ver que a maioria dos leitos, nesse momento, estão vazios. Não estão ocupados com o paciente de Covid. Pergunta da Elaine Mendes, do jornal A Gazeta. O Ministério da Saúde informou que encaminhou aos gestores de saúde municipais e estaduais as estratégias de gestão de risco para auxiliar a tomada de decisão na resposta à pandemia da Covid-19. O órgão federal aguarda uma resposta do Estado e municípios com base na avaliação de risco quantitativo, que é de responsabilidade do Estado. Como o Mato Grosso pretende contribuir nas estratégias de gestão de risco? O plano de medidas não farmacológicas, que inclui o distanciamento social, deve ser apresentado hoje pelo Ministério. O Estado já tem algo desse incentivo? Não. O Ministério fez uma divulgação prévia na imprensa, criando alguns indicadores que permitam manipular os dados dentro dessa planilha de risco. Ela foi extraoficialmente conhecida pelos secretários de Estado, que não teve boa receptividade, e o Ministério está prestes a soltar essa informação. Então, logo eles soltaram, nós vamos ter como, efetivamente, fazer uma análise, o quanto ela pode ser útil para essa tomada de decisões. Já existe uma matriz que foi divulgada em um boletim, eu acho que, se não me engano, no boletim Pideológico 2017, que traz já no seu conteúdo uma possibilidade de análise. Essas ferramentas são boas, elas permitem não tomar decisões por achismo, assim, em cima de dados regionais. Assim que ela for disponibilizada, nós, tanto a nível de Estado, como a nível de União Municipal, podendo fazer esses estudos, inclusive auxiliar o prefeito na tomada de decisões. Pergunta do Jefferson Messias, do site Deimos. Nos últimos 12 dias, saímos de 302 para 604 casos confirmados. Com a flexibilização ocorrida nesses dias, presume-se que os casos confirmados aumentem substancialmente. Divulga-se que a testagem em Mato Grosso é bem baixa. Há previsão de aplicação de uma quantidade significativa de testes rápidos? Não. Até porque não muda muito o contexto. Nós vamos fazer um monte de testes rápidos, que têm um grau de resolutividade pequeno. É bom frisar que o teste rápido é um teste muito mais para monitoramento e acompanhamento do que para fazer diagnóstico. Não há disponível em alta escala para ser utilizado nesse momento e não mudaria nesse momento o nível de decisões que estamos tomando. Então, não vai ser fazendo testagem ampla da população que vai mudar esses números. Esses números não vão mudar porque se vai fazer mais testes. Esses números mudam se são adotadas medidas não farmacológicas para evitar que o vírus se propague com maior velocidade. Então, nós não temos previsão de fazer testes em alta escala. Pergunta da Andréa Liqueira, da Band News FM, de Goiânia. Com o aumento do número de casos e queda no índice de isolamento social, levando o Estado a chegar à terceira posição pior no ranking, existe a possibilidade de lockdown ou um decreto mais rígido do Estado? Eu acho que ela está equivocada, né? Nós temos a terceira pior posição no ranking? Não. Nós somos o penúltimo Estado no Brasil, enfiado com os casos de Covid-19. Não, e é de isolamento social. Ah, de isolamento social. Sim. Logicamente. Menos isolamento, mais infecção, mais procura pelos hospitais. Isso aí não precisa ter dúvida unânime ou conhecimento dos especialistas a respeito disso. Só tem uma coisa que consegue, nesse momento, segurar um pouco a infecção, que é isolamento social e a adoção das medidas protocolares, utilizando máscara, utilizando o protocolo respiratório, enfim. Todas aquelas medidas já foram realizadas desde o início dessa pandemia. Então, quanto mais flexibilidade, mais casos nós teremos. Não há como evitar que isso aconteça. Pergunta da Miriam Trento, do portal Agora Mato Grosso. Rondonópolis já está perto de atingir 50% da capacidade de ocupação de UTIs. A cidade conta com 12 leitos exclusivos, mas atende uma população de 500 mil pessoas por ser um polo regional. Os casos aumentaram 30% em dois dias em Rondonópolis, após o relaxamento e o isolamento. Se o pior ainda está por vir, o Estado conseguirá dar algum suporte para atender a população do interior, já que o Rondonópolis não será a condição para atender a região sul? Bom, o Rondonópolis não tem 12 leitos. A não ser que a Prefeitura não colocou em operação os 10 leitos que estão no nosso painel de controle, lá tem que ter 22 leitos, não 10. O governo do Estado instalou no hospital regional 10 leitos, contratou 10 leitos de UTI para entrar em funcionamento. Foram criados 12 10 leitos na Santa Casa de Rondonópolis, contratualizadas com o município e também com contrapartida financeira do Estado do Mato Grosso. E nós estamos envidando o esforço de ampliar essa capacidade. Ampliar leitos de UTI, além de ter recursos, e esses recursos estão disponíveis, precisa de ter equipe técnica e precisa de ter equipamento. Se não conseguimos acessar equipamento, pode colocar um caminhão de dinheiro dentro do hospital que não vai resolver o problema. O Ministério da Saúde, quero salientar, mandou para o Estado de Mato Grosso 10 leitos de UTI. Nós estamos tomando, por iniciativa do Governo do Estado, criando 110 leitos de UTI. 10 leitos foram encaminhados para o Ministério da Saúde. Nenhum respirador nesses leitos. Então, esses leitos sequer podem ser considerados leitos de UTI. Se o Ministério da Saúde contrata uns serviços de leitos de UTI, ele fez uma licitação para alocação de 2 mil conjuntos de UTI no Brasil, e manda para o Estado 10. E se quer um respirador vem, imagine a dificuldade que nós temos. Então, nós estamos torcendo para que os 100 respiradores que nós adquirimos na China, mais os 50 que adquirimos no Brasil, estamos em uma negociação muito favorável para que, no máximo até o dia 25, a gente tenha no Mato Grosso esses 9, 150 respiradores. Com eles, nós vamos ampliar a capacidade metropolitana e ainda poderemos ter uma capacidade de ampliar iniciativas no interior do Estado de Mato Grosso. A Jéssica Moreira, da Rádio Cheque na FM, fez um questionamento que o senhor já respondeu e eu vou pedir para que o senhor reforça a resposta. O deputado estadual Lúdio Cabral disse que, seguindo esse ritmo, projeta esgotamento dos leitos de UTI até fim deste mês e 30 mil casos até agosto. O senhor avalia como correta a projeção do deputado? Eu não tenho como avaliar, porque eu não sei qual é a base de cálculo que ele utilizou. Ele está usando os leitos disponíveis hoje ou aqueles que estão no nosso planejamento e estão disponíveis? Nesse cálculo que ele fez, ele já introduziu os leitos que passam a estar disponíveis a partir da manhã lá no nosso hospital metropolitano ou não? Então, à luz do que ele está analisando nesse momento, o cálculo dele pode estar correto se a projeção continuar acontecendo dessa maneira. Não dá para fazer essa crítica porque eu não sei qual é a base de dados que ele está utilizando em relação ao número de leitos disponíveis. Mas eu reforço que, além das nossas iniciativas de ampliar os leitos de UTI no Estado de Mato Grosso, nós ainda temos possibilidade de contratualizar leitos nas unidades privadas e torço para que não haja essa necessidade. Por isso, acho que é preciso ter decisões de isolamento social mais agressivos nesse momento para que a gente possa evitar o colapso do sistema de saúde. O senhor pedindo para reforçar os dados sobre síndrome respiratória aguda grave que o senhor tem hoje? É, nós temos nossos registros que são, no dia de ontem, são 132 casos de síndrome respiratória aguda grave. Lembrando, síndrome respiratória aguda grave tem mais ou menos uns 30 SIDs, que são códigos internacionales de doença, que fazem esse conjunto de síndrome respiratória aguda grave. Dentro dessas síndromes estão COVID, está gripe por influência, estão as pneumonia, então esse conjunto é registrado até o final da tarde de ontem, são 32 pacientes internados no Estado de Mato Grosso. Retira dentro desse contexto 57 pacientes com confirmação de COVID-19 que estão hospitalizados. Eu queria mais uma vez agradecer a toda a dedicação dos profissionais da imprensa que fazem a cobertura semanal das atividades relacionadas à pandemia, informar e reforçar a população que amanhã, uma serenidade muito simples, não é o momento de fazer festa, mas é um momento importante para a saúde do nosso Estado, quando nós estaremos entregando as instalações da modernização do Hospital Metropolitano e da ampliação, praticamente quadriplicando a capacidade do Hospital Metropolitano aqui no município de Margem Grande, um dos hospitais de responsabilidade de gestão do Governo do Estado, que nesse momento estamos vocacionando especialmente para o atendimento a pacientes com COVID. Quero agradecer dedicação e empenho de inúmeras instituições que estão atuando junto ao Governo de Mato Grosso nesse enfrentamento à pandemia, agradecer ao Sistema Federação das Indústrias que nos auxiliam nesse momento na fabricação de máscara, na manutenção de respiradores junto ao Senai, agradecer ao Tribunal de Contas, na pessoa do Conselheiro Guilherme Manuf, que contribui também de forma financeira para essa manutenção dos respiradores e uma parceria feita também com o Senai, agradecer à AMPA pela doação robusta de máscara de proteção ao Governo do Estado de Mato Grosso, ao Banco Itaú, que está aportando valor substancial no Brasil para o enfrentamento da pandemia. Essa semana nós recebemos aqui uma comissão que é composta por profissionais do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Albert Einstein, do programa Todos pela Saúde, já mapeando as nossas necessidades do Estado de Mato Grosso. Essa semana tivemos conhecimento da divulgação de um investimento robusto que será feito pela JBS no Brasil e com certeza Mato Grosso também deverá ser contemplado com essa iniciativa. Foi uma semana que recebemos doação de máscaras do grupo Zaran, que compõe a TV Centroamérica e também a Copa Gás, enfim. Uma série de iniciativas de empresários, oportunamente o Governo de Mato Grosso vai fazer um agradecimento especial a registrar todos aqueles que contribuem nesse momento para as atividades. Reforço nesse eleito o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, todos. Ações que estão somando as iniciativas do Governo do Estado de Mato Grosso para que a gente possa compor todo o aparato necessário com equipamentos, com instalações, com EPIs de proteção aos profissionais da saúde, para que a gente possa passar por esse enfrentamento de uma forma mais tranquila, se é possível dizer que existe forma tranquila para passar por isso. E finalizo aqui, lembrando que tivemos ontem o dia dos enfermeiros, um agradecimento especial a você, profissional da saúde. Sabemos que você, nesse momento, corre muito risco, mas é um profissional imprescindível para a gente fazer esse enfrentamento. Nós não queremos que falte absolutamente nada para a sua proteção, mas queremos que você reforce a qualificação na utilização dos equipamentos, seja na hora de paramentar ou desparamentar, colocando os seus equipamentos de proteção para evitar uma infecção, porque nós precisamos muito da sua força de trabalho, da sua dedicação para atendimento à nossa população. Muito obrigado e tenhamos todos um bom dia.